Esta é a noite do nosso amor, aguenta coração A noite está fria, não deixe teu corpo sem cobrir Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado, que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você A noite está fria, não deixe teu corpo sem cobrir Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado, que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você 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 Obrigado.